Música Consagrando o Brasil a Nossa Senhora Entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvis Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardar em mim, defender em mim Como filho e propriedade vossa, amém Mais uma vez, como filho Como filho e propriedade vossa, amém Vamos aplaudir Nosso Senhor Música 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 Música